Pessoal, nesse vídeo eu compartilho com vocês aqui uma situação que aconteceu comigo nesta semana. Eu tinha criado aqui um vídeo para o canal, colocado em uma pasta e movi essa pasta de um local para o outro. E aí eu fui excluir essa pasta e não era possível excluir. Dizia que esse item não estava sendo localizado e tentava executar novamente e não conseguia. Clicava para deletar e também não conseguia deletar essa pasta. De todas as maneiras que eu estava tentando excluir a pasta, eu não conseguia. Com certeza isso foi algum erro aí do Windows e aí estava havendo esse conflito. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma dica simples de como que eu resolvi esse problema, beleza? Então vamos aqui para o vídeo, eu gravei a tela aqui para poder compartilhar com vocês, se caso eu conseguisse resolver. Então vamos lá. Bom, e a pasta é essa aqui do vídeo que eu criei. Eu clicava aqui para excluir essa pasta e não conseguia de jeito nenhum. Tentava novamente e não conseguia. E aparece a mensagem que não foi localizado o item, né? Eu clicava na tecla delete, aparecia excluir a pasta também. E clicava em sim e não conseguia excluir de jeito nenhum. Então, cliquei na lixeira ali como você viu, cliquei com o direito do mouse, exclui também, não vai de jeito nenhum. A solução que eu encontrei foi essa, eu cliquei com o direito do mouse, vim sobre o 7-zip, o 7-zip, tá? E tem essa opção aqui, adicionar arquivo compactado. Aqui vai aparecer o local onde vai ser salvo este arquivo que você vai compactar, né? Criar um arquivo zipado aí. Você pode escolher no seu computador, deixei na pasta onde está localizada também a pasta que eu desejo excluir. E aí não fiz mais nenhuma alteração a não ser marcar esta opção, apagar arquivos após a compressão. Então, ao clicar aqui, ele vai criar um arquivo zipado com o nome da pasta e a pasta já foi excluída, como você pode observar, ó. Já não tem mais a pasta e só ficou o arquivo zipado. É só deletar ele também, que não preciso dele, já que estava tendo esse problema. E pronto, a pasta foi excluída. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como também você pode fazer com o WinRAR, se você tiver o WinRAR instalado no seu computador. Vou deixar o link na descrição de como baixar e instalar o WinRAR, para quem quer. Como baixar e instalar o 7-zip também também, vai ficar na descrição. E vou deixar também na descrição um outro vídeo que eu já postei aqui no meu canal, já faz um bom tempo aí, tem ajudado muito a galera aí, que é como excluir um programa que você instalou e não está conseguindo desinstalar ele ou uma pasta. Esse outro vídeo pode te ajudar também. Se ele não te ajudar, esse aqui provavelmente te ajude ou não, né? Então, estou compartilhando com vocês aqui essas dicas. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma pasta somente teste. Essa pasta não vai ter nenhum problema, tá? É só para mostrar como exemplo para vocês. Coloca aqui teste nessa pasta. Digamos que eu estava tentando excluir ela e não consegui de jeito nenhum. E você não tem o 7-zip instalado, mas tem o WinRAR. Basta fazer o mesmo procedimento. Você clica com o direito do mouse sobre ela. Tem aqui o WinRAR. Para quem usa o Windows 11, tem mais outra opção se ele não aparecer nessa primeira tela. Aqui está o WinRAR. Aí clique nesta opção, adicionar para o arquivo. Aqui você vai dar o nome para esse arquivo se você quiser. Aqui em procurar você vai escolher onde você quer salvar. Normalmente ele já abre aqui onde está a pasta que você está querendo compactar, né? Então, vou deixar aqui em formato do arquivo essa mesmo marcado aqui, mas pode ser outras aqui, ó. Mas eu vou deixar essa daqui mesmo. E marco esta opção aqui, ó. Excluir arquivos após compressão. O que ele vai fazer? Quando eu clicar aqui em OK, ele vai comprimir este arquivo, criando um arquivo zipado. E excluindo a pasta original, mantendo apenas o arquivo que a gente clicou aqui para comprimir, né? Então, eu vou clicar aqui em OK, ó. Ele já excluiu a pasta. Você pode observar que automaticamente a pasta já sai. Foi a mesma coisa que aconteceu lá no site Zip. E aqui está o arquivo da pasta, que é a pasta teste, tá? E aí, se você não quer, é só excluir. Bom, galera. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não estava conseguindo deletar essa pasta. Consegui deletar utilizando o set zip, selecionando a caixa ali para excluir o arquivo após a compressão. E para você que tem um i-há, é só você fazer o mesmo procedimento, que provavelmente pode dar certo se for a mesma situação que estava acontecendo comigo. Fica a dica para você, está na descrição. Se gostou da dica de hoje, deixa aquele like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. Ative as notificações para vocês receberem mais postagens aqui do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.